Bem, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Rator da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, fixo em debate de anime, de domingo, são espadomingo, finalmente um filme longo, eba, consegui. Consegui ver dois, aliás. Aí eu vou fazer um hoje e depois já engatilho o outro também amanhã, faço outro vídeo do outro e bola pra frente, né? O filme da vez é Vexile, um filme bastante antigo que eu já tinha visto, só que esqueci completamente que tinha visto, deixei no HD e acabei vendo de novo. O nome completo dele, ou nome alternativo, é Vexile 2077 Nihon Sakoku. Nihon Sakoku, né? Não sei por que esse nome mais expandido existe, mas... Também tem o nome de Japan National Isolation, sobrenome, a nação japonesa isolada, por assim dizer. E diz que é 2077, então, teoricamente, deve ser o ano 2077, né? Suponho, porque, né? Faz parte. Esse anime aqui é um anime antigo, tá? Ele é de 2007. 2007. E ele é CGzão, cara. Lembra muito Play 2, tá ligado? Aqueles negócios bem arcaicos, CGzão Play 2, bem rústico, né? Gravamos ela pra vocês verem um pouco do anime também, junto comigo, aqui nas imagens. É um anime... Um CG que eu consideraria agradável, tá? Mas é meio truncadinho, meio feinho, algumas coisas, alguns pontos, tá? E o CG é um pouco de menos, na verdade. Ele é um anime... Uma científica, né? Obviamente. Ele é um anime de distopia. E... Você tem ali uma história que é a seguinte, tá? Vou falar a história, depois eu falo um pouco dos personagens. Tem um cenário onde o Japão, é... Depois de uma descoberta tecnológica, Que é contrária a uma ética Tipo da ONU, assim, um conselho da ONU, um conselho mundial De misturar seres humanos com máquinas, tá? Só que o Japão descobre uma tecnologia Onde ele pode, de fato, misturar humanos com máquinas. E ele meio que faz um esquema ali De acordo com uma empresa, uma empresa que eu não lembro o nome agora É uma empresa importante, tá no anime, eu esqueci completamente Perdão, vou ver aqui numa anime list que fala o nome da empresa Ah... Empresa, 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 empresa... Empresa... Daiwa A empresa Daiwa, ela é uma empresa de tecnologia Que começa a dominar o Japão, né? E aí, num processo de dominação, ela faz o seguinte Junto à política, interfere na política, interfere no governo E ela fecha o país Ela fecha as fronteiras do país para o exterior Apenas pra exportação e tal, né? E quando ela fecha a fronteira do país, ela também estabelece Uma espécie de setor de... Interferência As outras países com radares, satélites, outras coisas Não podem mais descobrir o que está acontecendo no território japonês Ele isola a ilha inteira do Japão, dentro de si mesma Tá? Com uma camuflagem ali, uma interferência no mar, assim Que circunda o país inteiro E fica isolado do resto do mundo por 10 anos E essa empresa é uma corporação que domina a política também do país Quando eles fazem isso, eles expulsam os estrangeiros do país E mantém apenas os japoneses E não tem mais turista, né? Não tem ninguém entra no Japão e ninguém sai É um país fechado, né? E aí o resto do mundo, tudo curioso O que diabos está acontecendo no Japão, né? O Japão, um país que se isolou e tal, né? Ainda faz comércio com o mundo Todos os robôs, robôs mesmo Falando de robô mecânico pesado, né? Tipo carro, tipo Android Make Android, uma coisa assim Todas as coisas da automação São feitas por essa grande fábrica Daiwa Mantendo a economia do país estável, né? É uma grande corporação de setor industrial, né? De setor tecnologia E nisso você tem ali um cara, né? Que ele vem pra uma cúpula Ele é um emissário do Japão Que vem pra uma cúpula política Se reunindo com vários líderes políticos de vários países E nessa cúpula tem um assassinato Ele mata todos os líderes políticos de vários países E daí tem uns representantes do Japão Que está nesse debate ali Que ele é preso, né? Esse representante ele é preso pela polícia E ele é levado em custódia E aí o cara que matou a geral ali Ele é caçado, né? O nome dele, deixa eu ver o nome dele aqui É o Carequinha O Carequinha... Nossa, não tá aqui o nome do Carequinha, velho É o Carequinha E é um cara que é tipo um cara de terno, assim Um grande policial militar Enviado pela corporação da Daiwa Pra matar os líderes mundiais E infiltrar um agente japonês No país chamado Estados Unidos da América E aí tem a força chamada Zeword O que é a força Zeword? É uma força que recebeu uma informação Tá? De um imigrante ilegal Que fugiu do Japão E esse imigrante legal Dessa informação pro Leo Que é o namorado da protagonista Que é a Vexile, tá? E esse cara ele consegue Através dessa informação Usar a empresa militar Vinculada ao exército Que é a Zeword Tipo uma empresa de elite Tipo, sei lá Pega aí os Marines Ou uma empresa específica de infantaria Específica e famosa O Zeword é uma empresa É um segmento do militar De blindados, né? Bio-blindados, né? O seu corpo é a própria É a própria arma, né? Você tem um exoesqueleto militar e tal E o Zeword ali Investigando Esse cara que veio do Japão E esse outro emissário E assassinato em massa De líderes mundiais Tenta Pegar o cara que matou geral ali Que é o Carequinha Que eu vou chamar de Carequinha E foda-se Desculpa aí a palavra Aí a Vexile consegue É... É, digamos É... Colocar ele numa situação Incômoda ali Ele consegue fugir de maneira Surreal com o avião e tal Isso é bem legal a fuga dele Só que ela consegue Uma perna do cara Porque o cara amputa a própria perna E a perna dele vai embora O cara amputa a perna mesmo Tipo, assim, ele amputa a perna A perna fica pra lá O corpo vai junto com o avião Ele foge e blá 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 E é esse cara que matou geral ali Esse cara aqui Aí a moral da história é a seguinte Descobrir a conspiração No país Japão Barra Daiwa Porque a corporação do Japão É a mesma coisa Descobrir que essa perna É uma perna não orgânica Mas uma perna de Android É uma perna de Android Misturado, vida Com tecnologia viva Com tecnologia de máquina E é como se fosse uma simbiose Entre máquina e organicidade Máquina e corpo, né? Ou seja, o tratado do Japão Que ele não assinou Foi completamente descumprido E a Zeword, ela quer Quebrar o radar Pra descobrir o que tá acontecendo no Japão Pra que empresa é essa O que diabos esses caras querem Pra que matar os líderes mundiais Com a treta que tá acontecendo Quem é esse grupo terrorista e tal E aí temos o Leo, né? Que é o namorado da Vexi No seu grupo de Elite Zeword Até tem um caso estranho ali Não dá pra saber se eles são bem de vida Ou bem de relacionamento Que eles saem de carros diferentes Eles moram na mesma casa E tal São parceiros, né? Afetivos Mas na hora de trabalhar Eles saem de carros diferentes É até estranho Mas é detalhe De todo modo A investigação da Vexi Junto com os Zeword É invadir o Japão E descobrir o que tá acontecendo E aí tem a Maria Quem é a Maria? Maria é uma japonesa E era a antiga namorada do Leo O Leo era um militar no Japão De uma força especial Mais estrangeiro Ele foi jogado pra fora Assim que o Japão se isolou Porque ele era estrangeiro Já a Maria, como ela era japonesa Ela foi retida no país E foi meio que sequestrada Pelo próprio país E ficou ali, né? Aí eles romperam, né? Porque o Leo teve que ir embora E a Maria teve que ficar E aí acontece que a Maria E todo o povo japonês É spoiler do filme Foram propositalmente Através de uma vacina obrigatória Contaminados com um vírus E esse vírus Ele literalmente transforma O corpo humano Em um androide É um ciborgue, talvez, né? Você perde a humanidade E vira um híbrido E esse híbrido Que vira um ciborgue Vira um ser metálico E ele é um vírus em teste É um vírus arcaico E o efeito colateral do vírus É parecido com o Éden O mundo perdido Aquele mangá bacana pra caramba do JBC Éden, The Endless War O mundo infinito, né? Éden tem um esquema também Que o vírus transforma a humanidade E dá uma outra identidade Para os seres humanos Vexile segue a mesma lógica Os seres humanos Que não têm compatibilidade E decaem Eles viram estruturas metálicas Como isso aqui, ó Eles viram partes metálicas Essas partes metálicas Têm uma consciência De devorar metal É puro instinto Eles devoram o Japão inteiro Como se fosse uma espécie De besta mecânica Cibernética Que vai se retroalimentando Com uma bola de neve Destruindo o país inteiro Todos aqueles que sobrevivem Entre aspas A vacinação E não se tornam Essas bestas Decadentes Inconscientes Se tornam Cobaias Na Tóquio Neo Tóquio Por assim dizer Que é a nova capital Parece uma favela São cobaias Todos infectados também Obviamente não tem mais Nenhum ser humano originário Ali no Japão Infectados pelo vírus E ainda com alguma consciência E tentando seres humanos Se manter humanos, né? Eles não precisam comer Não precisam dormir Eles são mecânicos, né? Eles são seres humanos Transcendentes Por assim dizer Tudo isso bancado Por um cientista-chefe Que é o cientista Maluco Por assim dizer Que é o Kiraz Kizaragi 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 é o cara Que é malucão Que propôs a indústria Que é o chefe da indústria E é o vilão da vez, né? Então a missão da Vexel Ela é interagir com Elas invadem com o grupo Lá com o Zack Com o próprio Leo Com outros ali Da equipe de Elite Sword Eles são massacrados Tirando a Maria Que é salva ali Porque é Pela galera Que mora ali em Tóquio E ela entende Que os caras Que moram em Tóquio Querem ir contra As World Contra a Daiwa A empresa E se libertar Da ditadura Porque eles foram Obrigatoriamente Transformados em Androids E querem se Vingar, né? Se Enfim A ideia É derrubar O poder estabelecido Na prática O Japão Não existe mais O Japão Foi varrido do mapa Virou um deserto Tóquio É só uma Opa, perdão Tóquio É só um local Uma rovelona De cobaias Da empresa E aí A lógica É você vencer O vilão Que é o tal Do cara Que se nome já O Kizaragi Venceu o Kizaragi Restabelecer a paz Ali com a Maria E aqui são Essas estruturas Mecânicas Instintivas De autodestruição E destruição completa Que vivem Apenas Em busca De retroalimentação De metal Todos os seres humanos E habitantes do Japão Viraram isso aqui Toda a matéria Metálica do Japão Foi isso aqui Também que virou Da fauna e flora Tudo aquilo que Compõe a Na existência do Japão Virou isso aqui Foi terraformado Japão como um todo Então é um anime Que tem um plot torto Bastante sui generis Eu acho ele Com enredo Mal contado Meio simplão Ele é original Pela Madhouse Mas ele é meio simplão Dá umas pipocadas Assim de mal estar No roteiro Ele deixa o roteiro final Aberto Já indo meio que Pro desfecho Ele deixa o cara Que ia fazer o plano Da empresa Daiwa Que a empresa Daiwa Tinha a megalomania De fazer um outro Japão Nos Estados Unidos De contaminar Todos os americanos Com o vírus Que é um vírus Que não se transmite Pelo ar Nem nada Tem que ser na veia mesmo E depois contaminar Todo mundo Fazer um novo experimento Para buscar A transcendência da humanidade Que é a imortalidade Que é o além do humano Só que o cientista Que aplica Esse vírus Em todo mundo Ele sabe que o vírus É falho Que o vírus Ele causa O efeito colateral Inevitável Da humanidade ser perdida E do androide Se tornar uma besta instintiva Minha gata Que está enchendo o saco Uma besta instintiva Que destrói tudo Que está ao redor Incluindo tudo Metal Toda a vida Tudo que está ao redor Né Esse cientista Ele quer buscar Ser Deus Né Literalmente Quer ser Deus E dominar A onipotência A onipresença A onisciência Por assim dizer Né Só que Ele não tem A coragem De ser uma cobaia Ele não é cobaia Ele é um cientista humano Que dá um desfecho no fim Que é até interessante Que zoa 100% de um país Ou seja Mata milhões de pessoas Em busca Junto com a empresa Enfim Ele é o único cara Que tem a identidade Ele é a empresa Devia ter mais gente Né Mas ele é a figura Do vilão Universal Né É só um ponto na curva Não tem outras estruturas Políticas ou complexas Né Mas de todo modo A ideia dele Era conseguir avançar E transcender Usando de cobaia Outros países Né Para chegar num vírus Perfeito Para sim Sim Se contaminar Ele só se contaminaria Depois que ele chegasse Na No adequado manejo Do vírus Né De todo modo Aí todo mundo Que é contaminado Está condenado Todo mundo ali Que mora na cidade É Que são cobaia Na cidade Isolada ali De Da empresa Né Também já está condenado O Leon Infelizmente Ele escolhe Em parte Mais Porque ele pensa Que a Maria Abandonou ele Né Mas na verdade A Maria Não abandonou ele Ela foi Convidada A abandoná-la Porque ela tentou Fugir do país Mas não deixaram Né Então ela foi Sequestrada Pelo próprio país A cena de ação E os personagens Coadjuvantes São Ok É um anime genérico Tá Em geral Ele tem um plot Que tem um fim Aberto Meio tosco Porque o cara Que é o Android Que era para convencer Os Estados Unidos A aplicar essa vacina E corromper os americanos Que é um outro careca Que ficou como um diplomata Lá nos Estados Unidos Ignoram o que acontece com ele Esquecem completamente O que acontece com ele E não dizem o que acontece com ele Isso é um puta furo de roteiro Tá Ele fica em aberto Na história Ah Os arcos da Maria Os arcos do cientista Que é um cara rancoroso Que também fez faculdade Com a Maria E conheceu também O Leon E tal É só um cara Zero esquerda Tá O carequinha Militar É Entre aspas Boss Que arrancou a perna Uma vez no anime Não tem arco nenhum É só um qualquer um A Vexile Por sua vez É só uma menina romântica Apaixonada E também um soldado E tá ali pra salvar O namorado dela Que foi sequestrado Depois de eles errarem E fracassarem na missão Ao mesmo tempo Também descobrir O enredo do negócio E E tentar salvar A Maria A galera ali Mas tá tudo errado Destruir a empresa Daiwa E consegue destruir A empresa Daiwa Que era só uma ilha artificial Que fazia toda A Os Era uma fabricona Uma fabricona Uma ilha artificial Que fazia todos os produtos Que exportava Pro estrangeiro O Japão Deixou de existir O povo japonês Entrou em extinção Tirando os imigrantes Que não voltaram pro país E essa é a história De Vexile Não é um anime ruim É um anime interessante Ele é meio Meia boca A animação No caso De 3D Ok Vai As cenas de ações Ok Vai O desenho Construção De Charakter design Ok Também Os robôs Ok Principalmente os robôs Que são armaduras Que só isso que tem O resto é bem genérico Os androides em si E a loucura Que eles viram E a corrupção deles Bem estranha Não chega nem aos pés De um Eden The Endless World Que eu tava dizendo aqui Do Eden Que é uma história Que segue a mesma lógica Tá Eden é muito Melhor Muito mais existencialista Muito mais profundo Eden é supra sumo Do interessante Vexile é ok Tá Mas é um filme Que eu vi pela segunda vez É divertidinho Tá Não dá pra dizer que é ruim O desfecho dele é meio aberto E é catastrófico né Porque é trágico Os robôs contaminados pelo vírus Que são Só literalmente metal retorcido Girando Dá em nada Tá E o filme acaba Então é um filme muito Muito direto ao ponto E com pouca abertura Pra um contexto Worldbuilding Ele é uma bagunça Porque não tem worldbuilding Então ele é direto no plot Direto no plot E esquece completamente do resto Isso é uma falha É uma falha grosseira Do anime Porque Sem o contexto Pra engrandecer Os arcos de personagens E dar um pouco mais de densidade O Japão Fica como um país Que já era O vilão é só uma empresa Um vilão que é uma pessoa só depois É um cenário meio torto Meio aberto Meio bamba Meio mal amarrado E é isso Vexile é isso Mas recomendo que assistam Porque é divertido Pra ver um anime antigão De 2017 Meio Playstation 2 Retro Em certo sentido Original também E meia boca Mas ok Meia boca é mais divertido Vale a pena E funciona bem Apesar de ser meio longo Então rever mais e menos isso Vou cobrar por aqui E até a próxima Pessoas com mais um review De filme longo também Mais bagunçado ainda E mais complicado ainda Do que esse Por motivos diversos E também interessante Por motivos diversos Principalmente na experimentação Que é o anime próximo Que eu vou fazer depois É experimental pra cacete É interessante Mas ao mesmo tempo É muito frustrante Esse aqui também É bastante frustrante Na verdade Então é isso aí É mais pra fazer review mesmo Então até mais galera Falou Zé E até breve Tchau Tchau Obrigado.